Em Presidente Prudente, descendentes japoneses mantêm uma tradição da cultura oriental. Uma reunião realizada hoje, no dia 1º, para dar as boas-vindas ao novo ano. É o Shinen Kai. Shinen significa ano novo e Kai, reunião. É uma festa milenar da cultura japonesa. Em Prudente, a tradição é realizada há mais de 80 anos pela Associação Cultural Agrícola e Esportiva, a Akai. É uma forma da colônia japonesa pedir prosperidade e sorte para o novo ano. A alimentação é um dos pontos importantíssimos da celebração. É servido o ozone, uma sopa preparada com broto de bambu, algas e moti. Ingredientes que, de acordo com os antepassados, garantem boas energias para o ano que está começando. No final, tem esse brinde tradicional oriental, que é o Banzai.